Legal, primeiro o Cristo hoje quer te falar, um apelo pra você, irmão do grupo hoje, porque não aceitou Jesus ainda. Amém, aleluia! Tudo rematiza, irmão. Bora! Cristo hoje quer te falar Ouvi, filho, muito te amei Quando na cruz eu tomei teu lugar Minha vida vem pra salvar Amei, filho, teu coração Quero dar-te paz e perdão Não te demores, pois, ó, padecei Atenção ao suado Muito pra mim Meu filho, vem hoje a mim Vem hoje a mim Tá bom, vamos de novo aqui, só que ficou muito ruim, porque eu estou gritando Não precisa, vamos lá Mais um pra eu passar o transmitir Eu vou ensinar o transmitir na tora aqui, rapidão Transmitir em cinco minutos e a gente aprende Cristo, vamos lá Um, dois, foi Eu não quero ouvir a voz de ninguém Eu não quero ouvir, filho, muito te amei Nós vamos fazer com o sentimento aqui agora Quando na cruz eu tomei teu lugar Minha vida vem pra salvar Amém, filho, teu coração Quero dar-te Não, vamos lá, aqui Amém, só eu Amém, filho, teu coração Quero dar-te Quase, perdão Não, vamos lá, aqui Não, vamos lá, aqui Não, vamos lá, aqui Pois, ó, padecei Muito pra mim Meu filho, vem hoje a mim Vem hoje a mim Tá? Ouve o disco lá O disco, o grupo cantou magistralmente Essa música no disco Não, vamos lá, aqui Obrigado.